Fala galinha, beleza? E aí, como é que vocês estão? Seguinte, pra quem não me conhece, eu sou o André, tô começando mais um vídeo pro canal Galera, seja muito bem-vindo aí ao canal Se você é novo por aqui, ó, tá chegando agora, gostar do vídeo, já deixa aquele like e mostra, se inscreve no canal E hoje a gente vai jogar aqui MyClub no PC No último vídeo que eu fiz aqui no PC de MyClub, eu prometi pra vocês aí que ia trazer mais vídeo E ia trazer uma gameplay, então hoje a gente vai trazer uma gameplay e também mostrar aí quem foi que eu tirei Eu sei que o vídeo que vocês queriam era mais um Packing Open, é, eu tentei gravar, eu até gravei o Packing Open Só que, cara, antes de gravar, eu tinha mexido em algumas coisas do computador Quando eu fui gravar, quando terminei de gravar, na verdade, eu vi que tudo tinha ficado sem áudio Eu peguei o vídeo por completo Mas hoje eu vou mostrar pra vocês em quem foi que eu tirei Então, já vamos vir aqui em gestão do time E, cara, olha a esfera que eu tirei Vai estar passando os dois principais jogadores que eu tirei aí essa semana Primeiro foi o lateral aí do Pots, como vocês estão vendo aí, eu tirei o Amissaka Cara, esse lateral é super top Eu gostei muito de ter tirado ele No começo eu fiquei assim, será que é bom? Mano, mas ele é muito bom Eu já dei umas testadas nele e ele é super legal Show de bola E depois eu fiquei de rodar os Legend É, o empresário de Legend E, cara, olha quem foi que eu tirei Não, na moral Veja no vídeo ele Abriu os Leda e olha o jogador que veio O cara que eu queria Porque, na verdade, aqui no PC eu tenho bem poucas opções de goleiro E, olha quem veio Oliver Kahn Mano, Oliver Kahn é super top E no mobile não tem como botar preparador de reposição, né? Ele só tem reposição alta No mobile não tem como colocar reposição ainda E aqui no PC já tem Eu peguei, já coloquei reposição de bola nele E o moleque tá muito bom Tá agarrando demais Então, hoje a gente vai dar umas jogadas aqui É E essa formação que eu tô usando, galera Deixa eu mostrar aqui pra vocês É assim que eu tô jogando Então, vamos lá E aqui é meu substituto Aí a galera fica me perguntando Ah, André, por que tu não coloca em extra? Galera Os dois aí são por empréstimo Então eu prefiro nem usar E também, cara Ó, temos aqui o Gabriel Gabriel bem bom essa semana Nem tinha reparado nisso Então, já vamos colocar aqui no lugar Do Falcão Falcão Garcia Vamos ver quem aqui vai entrar também Ah, o Sancho também é uma boa opção Então vamos colocar ele aqui No lugar do Maris Vamos ver aqui quem é a outra opção E é só isso Depois a gente vê que a gente coloca mais Ah, deixa Ah, não Soares não Deixa o Soares aí Vamos só dar uma recuperada aqui na energia da molecada Pra gente poder jogar E aqui o negócio é diferente Lá no Mumbai Vocês vêem direto Que eu ganhando os adversários, né? Cara, mas aqui Eu tô iniciando agora Eu sou praticamente o iniciante Se você quer Se você quer ver vitória Vai lá pro Mumbai Agora, se você quer ver o negócio Eu dando rage É aqui mesmo no PC, cara Aqui no PC Eu não sei quase nada Mas eu tô muito afim de aprender É bom porque vai me desafiar E, cara Então, vamos lá Vamos ver se a gente dá conta E vamos ver aqui o Sancho Meus jogadores aqui Quase todos são nível 1 Quase todos A maioria Então vamos botar aqui Sancho vem pra cá Sancho é bom que ele é bem rápido Olivercã, Olivercã aí Ó, deixa eu só dar uma comparada pra vocês Olha as habilidades do Olivercã Talento de goleiro 99 Firmeza de goleiro 99 É afastamento É, o afastamento tá bem legal Tá 95 Reflexo 97 É alcance de goleiro 98 E ele ainda pode melhorar mais Porque ele ainda tem ainda quantos níveis pra evoluir Deixa eu... Opa, calma aí, né, André Eu não sei o que foi sair, velho Vamos só botar aqui o título lá Ó, ainda falta ainda 9 níveis pra evoluir Então, quer dizer que ele vai ficar super top Então, vamos lá Vamos voltar aqui E vamos jogar uma partidinha lá E vamos ver o que eu tô conseguindo fazer com esse time É, vamos lá E o intuito é esse Vamos gravar mais vídeo aí Aqui no PC Pra gente conseguir jogar bem É, eu quero jogar bem Vamos ver se a gente consegue Encontramos um adversário Então, vamos lá E ele tem Cristiano Ronaldo no ataque Aí, ferrou Cristiano Ronaldo e Lionel Messi Marouco é brabo Ó, o Libercão veio cansado, cara Aqui no PC Mano, é muito comum aparecer isso, ó Esta partida será abandonada Pois a qualidade da conexão do seu adversário Piorou significativamente Então, vamos lá Vamos atrás de outro adversário E a gente ganhou E a gente ganhou Cara Que isso Depois de 5 minutos Encontramos um adversário E o cara tem Cristiano Ronaldo Outro De novo, velho Vamos lá Vamos ver aqui o plano de jogo Cristiano Ronaldo Messi E Soares Soares Na massa Vou botar aqui no nosso time Tomara que ele não tenha Vindo cansado agora Só o Lacazette Que veio um pouco cansado Então Vamos colocar a Sancho E botar o Sancho aqui É isso que a gente vai fazer Vamos lá Maracanã É Esse Maracanã É muito bonito, velho Com moral Estádio do Maracanã Vamos nos concentrar aqui Para a gente tentar ganhar E aqui eu vou falar Bem pouco A gente Está ganhado Bora Marcar aqui Boa Tira Vamos aqui Noli Ah Oliver Crane, cara Que isso Vamos lá Bora Bora, Bapê Vamos, Bapê Vamos, vamos Ah, na trave Vamos Ah A gente teve a chance, mano Vamos Boa, Oliver Crane Aí sim Vamos Tira Boa Vamos aqui Boa Aí sim Vamos, saca Tira Para fora Vamos, Bapê Só toca para o lado Só toca para o lado Bora Vamos Vamos, Bapê Vamos, vamos, vamos Bora Bora Vamos lá Mostrou alguma coisa Vamos Vamos Boa Para fora Ainda bem que era o Messi Que os Cristiano Ronaldo Tinha perdido não De cabeça Esse Cristiano Ronaldo Bora 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 Forra Filho Vamos 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 Boa Vamos aqui Vamos, toca aqui Vamos, vamos Ah, passou o pé Vamos Ah, não, velho Que gol, cara Ah, ele chamou a marcação Marcação pra frente Metiu por cima a bola Vamos Vamos aqui pra Jesus Vamos ver aqui Bora Boa A Inálogo Vamos, A Inálogo Boa Vamos Gabriel Ah, Gabriel de cabeça, filha A bola vem na cabeça Vamos Ah, mano, que chato, velho Bora Vamos Vamos, Gabriel Vamos Bora Ah, muito forte, mano Vamos 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 Mano, que agaldo, velho Deixa a bola Mas é isso A primeira partida 2x1 Vamos lá Vamos tentar mais um Encontrar mais um adversário E esse deve ser muito bom O cara tem quase 75 pontos Aí Já é bem longe Deve ser É, muito bom Então vamos só botar aqui O estágio do Manacanã Vamos dar uma olhada aqui Nesse time dele E olha o time do moleque Então Vamos vir aqui Colocar Nossa formação Quadrão Ou nós vamos no 4-3-3 Vamos de 4-3-3 Depois a gente vê Que a gente vai mudar Só vamos colocar aqui A gente vai botar o pin E é isso O restante Assim que a gente vai jogar Esse é o time do moleque Aqui ó Harold Keane Messi De Bruyne E Thomas Miller É Thomas Miller Lá no ataque Ainda tem Lukaku no banco Aí ferrou Que ataque é esse Eu perdi muito Porque Além de eu não saber Muito o que jogar Olha o meu time Olha de trás Assim do meu time A maioria que está ali É jogador normal Só o bando Tentar não tomar Goleado Vamos aqui Na aula Vamos aqui Boa Aqui Vamos lá Agora eu fico Vamos lá Marcar aqui Vamos ver Boa Bora Tira Boa garoto Aqui Vamos Arnaldo Vamos Bora Boa Vou botar aqui Na ponta Arnaldo Vamos Ah Mano Eu sou muito ruim De cruzamento Aqui Não Ah Passou Sozinho Boa Atirei Vamos Ah Falou sério Gol É Gol Vamos Vamos Bora Vamos Empatamos Vamos 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 lá Já viu que ele consegue virar mais Pelo menos a gente foi buscar um gol Esse maluco é muito bom Moral Ah E travando desse jeito Como é que a gente faz alguma coisa Trava E a bola sobra Ah Vai ser Boa Mano Que goleiro é esse cara Que defesa Pra mim Pra mim já tinha sido um gol Muito bom Tirou Vamos aqui Marcar Tentar aqui Matrizinho Vamos cortar Tira Vamos Tira Boa Vamos Tira filho Tira mano Vamos Ah Mano A gente dá muito espaço Velho Vamos aqui Vamos Jogo Bora Vamos Ah Caramba Como é que esses caras conseguem marcar esse campo A zaga tava esperto do lance Ele tentou fazer o giro Já tinha alguém em cima dele O Hinaldo Vamos 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 lá Vamos lá Boa Empatando Bora Deixar alguém passar E tá lá Caixa Vamos que vamos Cara Tomara que a gente não leve o gol Porque esse moleque Fim joga pra caramba Bom Gabriel Bom Gabriel Ah Esse chute foi horrível Ah O Hilton teve uma chance no último minuto Cara É Esse adversário Ele tá ouvindo de 4 vitórias E 1 empate Bom E é porque ele era muito melhor que a gente Super top Mas é isso galera Espero muito que vocês tenham gostado Vou ficando por aqui É Eu me sinto aí Como se eu estivesse jogando lá no mobile Contra o iniciante Os caras lá Que tão começando agora Tocam a bola Fazem de tudo E não conseguem chegar no gol Eu Cara Eu sou quase do mesmo jeito aqui no PC Eu Toco Mano Mas o gol não sai Eu acabo levando o gol Tudo que eu faço parece que abre a defesa Mas eu vou aprender Eu sei que eu vou aprender No mobile também eu era assim Até que hoje em dia eu jogo bem Então Vamos lá Vamos que aqui também eu vou aprender E eu vou trazer mais vídeos para vocês Mas é isso Vou ficando por aqui Espero não esquecer Isso obviamente Não se esqueça, mas não se esqueça, mas não se esqueça.